A paz do Senhor Jesus, amém? Salmo 103, versículo de número 8, diz assim O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assásio e inigno Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira Amém? Eu quero profetizar na tua vida Que o Senhor está agindo de misericórdia para contigo Agindo de misericórdia para tua casa, para tua família Você perguntou para o Senhor até quando, Pai? Aleluia, glória no Senhor, eu vou colher as consequências Porque existem algumas coisas que nós passamos na nossa vida Que são consequências de escolhas que nós fazemos sem a direção de Deus Aleluia, mas Deus está dizendo, eu estou entrando com misericórdia Você acredita? Você pediu para o Senhor, Pai, tem misericórdia de mim Pai, eu não estou mais suportando tanta tribulação, tanta adversidade Deus está dizendo, eu estou entrando com a minha misericórdia Porque a ira do Senhor dura somente um momento Mas a sua misericórdia dura para sempre E Ele está dizendo, estou te olhando hoje com um olhar de misericórdia Com um olhar de amor, com um olhar de perdão Aleluia, glória no Senhor, com um olhar de compaixão Aleluia, Deus está te olhando diferente E Ele está dizendo para você, ei O que passou ficou para trás Esse que tudo a partir de agora se fez novo Deus está começando a fazer coisa nova na tua vida Para de olhar para trás Para de querer voltar para retroceder Para coisas que Deus não quer Deus está dizendo, continua Continua o caminho ao qual eu trilhei para a tua vida Porque daí em diante eu vou te honrar Você está entendendo o que Deus está falando contigo Daí em diante eu vou te abençoar Resolvi te braba, canta Rabasto, canta Rabaya Resolvi te perdoar Rime, canta Rabaya E resolvi te dar uma nova oportunidade Agora começa a olhar para frente Porque tem o eu, diz o Senhor, um grande futuro Tem o eu grande para fazer Já te perdoei Rabaya Canta, labasto E canta, labaya Porque a ira do Senhor só dura um momento E Ele está dizendo para você Aleluia Para o nome do Senhor Que Ele não repreende Perpetualmente Versículo de número 9 E nem conserva Para sempre a sua ira Deus está dizendo Estou olhando para você Com olhar de amor E Ele está dizendo para você Eu já te perdoei Está chegando aí Algo novo Algo dos céus Começa a olhar para frente Porque daqui para frente Que Deus fará algo novo na tua vida Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe